Pessoal, a primeira live, né? Eu demorei muito para fazer, fui muito reticente começar a fazer as lives e falar de engenharia aqui no Instagram. Todo mundo, quem já me acompanha há algum tempo, sabe que a gente faz o projeto São Engenharia Agora, que faz as palestras, que vai na faculdade, tem os grupos no WhatsApp. E hoje, pessoal, eu venho com muita coisa para abrir os olhos do engenheiro, do estudante de engenharia e tentar olhar o copo mais cheio do que o copo mais vazio, igual está saindo notícia o tempo inteiro. Então, a gente vai estar falando do momento atual, do momento atual para depois falar do momento futuro, entendeu? Eu vou só anunciar aqui no grupo do WhatsApp, do São Engenheiro Agora, e vou estar começando aqui, já começa com o panorama atual. Pessoal, o que está acontecendo no mercado aí que nós temos visto? Algumas obras, alguns empreendimentos, algumas indústrias não pararam. Continuam ainda tocando e continuam investimentos sendo feitos na engenharia. Como você pode ver, diversos colegas nossos estão trabalhando. Então, as coisas continuaram fluindo. Só que nós sabemos que a quantidade de vagas que já tinham, já não eram tantas. A gente tinha vindo numa melhora com crescimento no mercado devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Ano passado estava sendo um ano um pouco melhor, entendeu? Só que esse ano foi BUM! Deu esse choque. Janeiro, se eu não me engano, foi um dos melhores anos da construção civil no Brasil, depois de 2014 e 2015. Eu começo essa live falando uma coisa bem importante, que é a importância do engenheiro e do profissional liberal conhecer um pouco de economia, entendeu? Que eu acho que é muito importante a gente ter a noção do quão que vai estar o mercado mais pra frente. Mas pra você olhar como que vai estar o mercado mais pra frente, é necessário a gente olhar lá pra trás. Se a gente lembrar de 2014, 2015, quem formou lá atrás, a gente pegou duas crises agora em menos de 10 anos. E agora, lá atrás, formou a crise lá de trás, ela teve uma característica diferente, né? Se a gente for entender agora. Você tinha uma quantidade de formando de engenharia crescente e uma queda no PIB, principalmente impactando a construção, as indústrias, que foi uma crise interna. Diferente do que nós vamos passar agora, a gente tá indo pra uma crise externa e mundial, algo que nossa geração não viveu. Se bobear, nem entre os nossos pais vivemos uma crise que impactou tudo de uma vez, igual aconteceu agora. Então, pessoal, a gente precisa entender isso. Então, é a ciclos. E quem pega o ciclo e continua trabalhando, persistindo, ele vai chegar lá à frente e vai alcançar algum... Vai colher algum sucesso. O que aconteceu em 2014, 2015? Pra gente começar a entender o que vai acontecer agora. Bom, 2014, 2015, houve uma saída de engenheiro. Todo mundo que formava engenharia e não queria trabalhar com engenheiro e procurar outras áreas. Ele queria outras áreas. Ele queria áreas que desse tempo. Deixa eu só tentar ocultar aqui o negócio. Como que faz? Ah, ele queria uma área que desse retorno e precisava se manter. Então, criou-se... A gente viu muitos engenheiros indo para o aplicativo de transporte que estava em crescimento, mexendo, empreendendo em outras áreas e poucos engenheiros ficando na engenharia. Foi poucos engenheiros que ficaram na engenharia. Por que poucos engenheiros ficaram na engenharia? Porque a engenharia, ela demanda mais doação. O começo da carreira de um engenheiro, ela é mais trabalhosa do que um profissional... Do que um profissional de outras áreas. Porque ela começa ganhando muito baixo, geralmente. É muito baixo. Todo mundo sabe disso. Mas nós sabemos que o engenheiro, que continua os salários de um engenheiro com muita experiência, ele alcança os salários, muitas vezes, até de médico. O pessoal gosta de falar do salário de médico, né? Então, vamos começar agora no tema focado na live. Já entrou uma quantidade boa. Como que está o mercado para a engenharia hoje? Pessoal, as obras que estavam em andamento, de grandes obras, continuam. Porque são focadas em terminar daqui dois, três, quatro anos. Os investimentos de infraestrutura do governo, que estavam rodando, continuam rodando. As concessões que foram feitas, continuam rodando. As indústrias, que estavam em ampliação, estão revendo. Estão revendo os seus investimentos, estão revendo onde vão colocar dinheiro. Houve grandes paralisações. Esse foi o caso do estaleiro Jurong, aqui no nosso estado, que teve uma paralisação. Ou seja, nós tivemos perda de profissionais no mercado. Como que está agora? Nós temos quem está formando, que é muita gente que está entrando no mercado agora. Vai ter uma dificuldade. Mas, contudo, existem vários processos seletivos que não pararam. Porque nós temos que pensar sempre, olhando para a crise lá de trás. O mercado não olha daqui seis meses, daqui um ano. Ele olha daqui quatro, cinco as grandes empresas. Então, o momento do mercado está assim. Se você me falar, Felipe, tem vaga? Por incrível que pareça, tem muita vaga. Hoje, na hora que a gente estava, a gente tem um grupo do Telegram, né? E estava olhando a quantidade de vagas que, por dia, hoje, a gente encontrou 67 vagas para engenheiro pode trabalhar. Entendeu? Então, no final, Lucas, você pode ir perguntando aí, que a gente vai falando. Que são 67 vagas só de ontem para hoje. Lá no canal do YouTube do Sua Engenheira Agora, eu expliquei já como pesquisar, como criar filtros, como procurar vagas. E é a forma que o engenheiro tem que correr atrás. Por quê? O engenheiro tem que estar preparado para essas vagas. Como eu venho falando há muito tempo e quem vai me acompanhando. Se nós não sabemos procurar as vagas e se candidatar a elas, como a gente vai olhar como está o mercado? O mercado pode estar ruim para um colega seu e para você, com a sua qualificação, com o seu diferencial, ele pode estar bom. Mas, hoje, se o engenheiro está procurando, ele precisa primeiro entender esse momento. Agora, vamos falar um pouquinho das mudanças. O que vai mudar? Pessoal, tem muita coisa que já mudou. A relação de trabalho e patrão já mudou. O home office veio para ficar. A relação de consumo das famílias mudaram. Por exemplo, eu estava falando sobre home office, home office. Possivelmente, todos os empreendimentos que nós virmos, residenciais agora em diante, eles podem vir com local para escritório. Pode ser mais uma novidade que eles vão tentar falar assim, olha, você precisa ter o seu escritório. As grandes empresas que tinham grandes áreas de salas, elas já estão vendo que elas não precisam de tanto espaço. E vão pensar em outras formas. Então, a gente tem que pensar essas mudanças. A relação de consumo. O e-commerce vai subir muito, muito. Eu acho que é uma tendência que quem tinha dúvida, quem tinha medo, né? Eu acho que vai perder para tudo. Tudo virou delivery. Tudo as pessoas querem receber em casa hoje. A relação de compra de cada um vai ter que ser aquela relação de experiência. Você não vai para uma loja apenas para comprar um produto. Você vai para lá para ter uma experiência, experimentar aquele produto e possivelmente receber em casa. Porque não vai dar. Então, essas mudanças vão ocorrer e já ocorreram. E o que a gente vai sentir agora em diante? Como que o mercado vai se adaptar a essas mudanças? Hoje, o que nós vimos? Pessoal, só convidar aqui um pessoal que não veio do grupo. Estou convidando de pouco a pouco aqui. O grupo são... Rapidinho. O que nós estamos vendo aí para o mercado que já mudou? Eu... A quantidade de vaga de TI, pessoal. A área de TI é uma área que o engenheiro pode atuar, que eu falo sempre, entendeu? E a quantidade de vaga disparou. Então, são as mudanças que nós já estamos vivenciando. As famílias se adaptando. A gente... Então, são coisas que nós vamos ter que aprender a conviver com essas mudanças e entender o papel do engenheiro. Coisas que nós falávamos que ia ser para daqui 4, 5, 6, 7 anos, vão acontecer em 6 meses. Lembro, eu lembro até hoje, a gente estava lá e falava assim, olha, o engenheiro tem que estar preparado para a indústria 4.0. Pessoal, a indústria 4.0 já existe. E o engenheiro que não estava preparado? Aquela teoria que eu falava da busca do diferencial, que você deve saber o seu diferencial em relação a todo mundo. Em relação a todo mundo. Você tem que olhar agora com mais ênfase. Loureiro, eu vou falar, vou separar as perguntas para o final, pessoal, que aí fica mais fácil aí, é uma live. Então, a gente tem que olhar agora o diferencial seu, saber identificar. Eu fiz um roteiro aqui que eu queria só tentar seguir ele. Ah, outra coisa que já mudou. Quem tinha preconceito com faculdade e AD, todo mundo se tornou AD de uma hora para a outra. Eu não vejo as faculdades voltando para presencial tão cedo, de forma com todo mundo lá. Eu acho que as faculdades presenciais vão ter o seu valor, vão ser sempre parcialmente, porque laboratórios vão ter que ser usados lá. Tudo vai ter que ser usado ainda. Mas quem tinha muito preconceito, que era uma... Existia até um preconceito das próprias faculdades que tinham presencial contra quem era AD, porque era um diferencial de venta. Minha faculdade é mais cara, mas é presencial. A dele é AD. Então, com isso, vai ter essa mudança e as pessoas vão aceitar essas mudanças. Eu acho que a perspectiva hoje de mudança, a gente vai continuar vendo os investimentos em infraestrutura, porque eu acho que não vai ter outra solução para alocar muita força de trabalho de base. Nós tivemos hoje, se não me engano, foi 90 milhões de requisições de auxílio do coronavírus, de 600 reais. Foi dado, eu acho, 50 milhões e a tendência é ir até 70. Nós não vemos, não é possível imaginar que essas pessoas daqui 3, 6 meses, voltem para o mercado de trabalho e têm emprego para todo mundo. Então, vai ser uma mudança drástica. E eu espero que o governo pense nisso, no sentido do quê? Vai ter que ser investido em infraestrutura, vai ter que ser dado concessão para ser. E toda vez que se investe em infraestrutura e coloca concessão, gera emprego para o engenheiro. Vamos olhar aqui, relembrando. Já falei de logística, o pessoal perguntando sobre, para mim, sobre a questão de o que vai ter de obra, qual que é a área que pode crescer. Eu vejo, pelo menos, para a área de obra, que é a área que emprega mais de 50% dos engenheiros de forma direta. Fora os engenheiros de forma indireta que são empregados, por exemplo, o engenheiro mecânico, que é o que fornece o elevador, entendeu? O engenheiro eletricista é o que fornece toda a parte elétrica, instalação, execução, projeto. Então, você vai englobando, o engenheiro ambiental é o que faz o distanciamento ambiental da obra. Então, você vai englobando todo mundo. Pessoal, se você reparar os fundos de imobiliários, eles não caíram, tanto igual os outros fundos. Por quê? Porque os fundos imobiliários de galpões e logísticos, vou deixar bem claro. Porque a tendência é você ter um aumento na procura dos galpões. Então, se você tem uma tendência de aumento de procura, vai ter que aumentar o investimento. Então, existe essa tendência. Outra tendência que eu vejo, claro, de mudança no mercado. A taxa selic chegou num valor aí muito baixo, eles estão falando que agora vai chegar em 2 pontos alguma coisa. Quem vivia de renda no Brasil, que pegava o dinheiro, colocava no banco, tirava 12%, 14% do ano, vai ter que pegar esse dinheiro e botar em investimentos, que seja comprar apartamentos. A tendência muito grande das pessoas voltarem a comprar imóveis, igual fazia antigamente, né? Quem tinha um imóvel tinha um dinheiro, tinha alguma coisa. Então, existe essa possibilidade que eu vejo claro. Existe a possibilidade de... Deixa eu só chamar mais gente aqui, porque tem... 18 grupos, não é? Por isso que eu estou migrando para o Telegram, não tem jeito não. Telegram você coloca a quantidade de pessoas que for. O WhatsApp você só manda para 5 pessoas de uma vez. Então, fica muito complicado, né? Mas aí, voltando aqui e voltando ao assunto. Então, eu vejo essa área crescendo. Eu acho que a gente vai ter um crescimento aí de empreendimentos. O juros está muito baixo. O governo ofereceu aí para as construtoras. Se eu não me engano, 6 meses de carência para os investimentos que começar, mas eu acho que essa carência pode ser maior ainda. Pode ser muito maior. Porque não tem como. Não tem como o cara investir, porque quem vai comprar vai demorar a comprar. Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança bem positiva na forma da gente gerir o dinheiro para investimentos. Então, a cultura de comprar apartamentos, quem tem, pode crescer. Se nós repararmos, em todas as cidades do Brasil, houve um aumento significativo na quantidade de obras e quantidade de empreendimentos sendo iniciados. Então, você tinha uma... E a quantidade de venda de apartamento. A Constituição Civil, para quem não entende, também concordo, vem com essa história. As pessoas vão ter que investir dentro do Brasil. Não vai ter outro jeito. E o engenheiro vai ter que se preparar. Então, vamos continuando aqui. Já falei do investimento estatal em infraestrutura. E aqui eu entro num ponto. Foi divulgado aqui o tal do Plano Brasil. Eles estão falando que vão fazer um plano tipo pós-guerra, investimento de 30 bilhões em tudo que de infraestrutura no Brasil. Você imagina como que o engenheiro deve acompanhar isso? E como o engenheiro deve se preparar para essas vagas que podem surgir? Porque o engenheiro tem que estar preparado. Você pega um engenheiro recém-formado agora e conversa com ele e pergunta quantos sabem trabalhar com obra de infraestrutura? Quantos estudaram e ficaram preparados para esse tipo de obra? São poucos. Então, a gente tem essa mudança e o caminho do seu diferencial. E, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender. E eu falo muito, 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 muito. O engenheiro tem que entender que ele pode atuar em centenas de áreas. O engenheiro só não atua com projeto, com obra, consultoria, perícia, auditoria, área financeira, área de administração, área de compras. Pode ir para a área acadêmica. E cada sub-área dela, que eu citei 10, pode se desdobrar em dezenas de áreas. Então, o engenheiro precisa aprender a se identificar quanto a isso. Por isso que eu acho que talvez vai ser o momento da pessoa olhar para ela, saber, você precisa olhar para você e pensar assim, o que eu sou bom? Eu não sou bom em nada? Descobre alguma coisa. Ah, mas eu não sei nem olhar. Pessoal, vai pesquisar no YouTube, vai pesquisar no LinkedIn, vai olhar as carreiras das outras pessoas. Tente identificar quem chegou no topo na sua carreira. No livro Sou Engenheiro Agora, que eu lancei essa semana, eu falo muito disso. Identifique quem é uma pessoa que chegou no topo. Olha para ela e pergunte assim, qual foi o caminho? Qual foi o que eu posso absorver? E tem que identificar o que você pode ser bom para atuar. O mercado mudou. O engenheiro não precisa ser só bom em planejamento, orçamento e gestão. Ele vai precisar ser bom em marketing, em vendas, em finanças, em oratório, em comunicação. Ele vai precisar ser uma junção. Se o engenheiro não tiver essa junção, ele vai ter uma grande dificuldade de enfrentar o mercado. Pessoal, eu tenho falado desde o ano passado. Quais são as qualificações mínimas de um engenheiro hoje na hora que sai da faculdade? Eu vou começar do básicozão aí para todo mundo. Tem muito engenheiro que não sabe o pacote Office. Na hora que eu falo pacote Office, eu falo de Word, Excel e PowerPoint. O Excel para o engenheiro tem que ser uma ferramenta que o engenheiro saiba fazer, pelo menos um intermediário ali. Aprender a gerar relatórios bonitos. Aprender a gerar relatórios bonitos, dashboards, saber linkar as coisas. O engenheiro tem que saber isso, não tem como ele não saber. Então, Excel. Vamos agora para coisas extras. AutoCAD. Pessoal, AutoCAD já é o básico de todo projeto e todo engenharia. Todo engenheiro tem que saber alguma coisa de AutoCAD. Mesmo que for para abrir um projeto, uma prancha e saber ler. Saber plotar, saber mexer na escala. O engenheiro precisa saber disso. Ele não tem como um engenheiro sair da faculdade sem ter essa noção. É o básico. E tem muita gente que não sabe. A gente tem que pensar em ferramentas de planejamento e gestão. Hoje você tem o MS Project ainda, que é muito usado. O Primavela. Carolina, eu vou falar disso e tem um texto muito legal sobre a questão de experiência. Então, Primavela. Aí agora vão. Para os que estão em alta agora, que toda hora temos vagas. Pessoal, tem vaga toda hora. Só abriu o LinkedIn. Agora eu acho vaga de engenheiro. Power BI. BI, que é Buzz de Inteligência. Então, as pessoas precisam saber que se ela não tem nada, não sei de nada, não tem experiência. Eu vou estudar o Excel, o Power BI. E se conseguiu SAP. Você vai ver que você vai colocar os requisitos, três requisitos, que tem um monte de vaga e um monte de emprego. Analista de planejamento, técnico de planejamento, gestor. Com três programas. Excel, Power BI e SAP. É difícil para você estudar três programas? O Navisworks. Outra coisa, pessoal, a gente precisa entender que as metodologias de gerenciamento de projetos. Todo engenheiro tem que saber o quê? Noções de gerenciamento de projetos. Noções de qualidade. Noções de segurança do trabalho. Noções da legislação da área que atua. Você que é engenheiro, você tem que estudar direito. Estudar as leis municipais, as leis dos órgãos que regulamentam. Porque isso vai ser um diferencial seu na hora de uma conversa com o cliente. Na hora de uma conversa com o chefe. Na hora de uma conversa com uma empresa. E por quê? Porque o engenheiro é um resolvedor de problemas. E os problemas do Brasil hoje estão, muitas vezes, não é na engenharia em si que é construir. O engenheiro, ele vai saber, ele vai resolver a burocracia. Ele vai ter que entender burocracia e vai ter que saber burocracia. É uma... é óbvio. Então, é bem importante que o engenheiro saiba fazer isso. Eu falei de gerenciamento, qualidade, orçamento. O engenheiro tem que saber fazer orçamento, pessoal. Todas as áreas são necessárias fazer orçamento. Seja para quantificar um projeto que você está traçando, seja para você fazer uma ampliação, seja para você comprar alguma coisa. O engenheiro precisa fazer orçamento, precisa saber detalhar custos, precisa saber tudo. Vem agora. O engenheiro precisa saber mais o quê? Comprar. O engenheiro tem que ser bom de compras, pessoal. Tem que saber escolher o produto, saber a especificação da sua área. São pequenos diferenciais que ele tem que ter a noção. Porque você pode estar se perguntando assim, Ah, Filipe, eu tenho dificuldade e tal, tal. Cara, YouTube está aí de graça. Conhecimento nessa pandemia, o que mais surgiu foi site gratuito. Então, tem como. Gestão de pessoas. O engenheiro precisa saber disso. São poucos engenheiros que vão chegar no trabalho dele, sentar na tela do computador e trabalhar só conversando com o computador. Até os engenheiros que só conversam com o computador, que são projetistas, eles vão ter que conversar com as pessoas, ou seja, seus clientes, seus superiores, explicando o seu projeto. Então, é muito importante que o engenheiro tenha essa característica. Saber conversar, saber trabalhar com pessoas. Outra coisa que o engenheiro precisa de ter, que eu falo muito, é... Ah, para o Brasil, algum conhecimento com licitação. Em algum momento da sua vida, você vai atuar com poder público, com órgão público, seja para vender para um terceiro, seja para vender para um cliente. Então, existe disso. Pessoal, eu rodei sobre as qualificações do engenheiro. Eu rodo muita pesquisa, né? Vocês sabem, né? Que eu peço para... Vou responder depois também, Flávio. Estou anotando aqui todas as perguntas. Eu rodo muita pesquisa. Pessoal, as vagas de engenheiro, engenheiro... Depois eu vou explicar. A maioria pede inglês. E a gente rodou no projeto, todo ano a gente roda, e esse ano eu rodei uma pesquisa que... Menos de 4% de um grupo de 5 mil pessoas falam inglês fluente. Ou pelo menos, nem é fluente, eu considerei... É, fluente é 4. 19% é inglês avançado e fluente. Ou seja, se você tem um inglês avançado, estudou, você já está num grupo de 19%. Vocês conseguem enxergar isso para um mundo que tem muitas vagas, muito concorrente? Ah, Felipe, mas eu acho que as vagas exigem muito. Pessoal, nosso sistema hoje no Brasil, ele vai exigir de qualquer profissão. E vamos entrar agora num ponto que eu gosto de falar sobre a experiência. Sobre o que esperar da experiência da pessoa e já responder uma pergunta antes de entrar ali no assunto. A Caroline, o que acontece com a experiência, pessoal? As vagas vão pedir sim. A maioria dos caras, eles esperam que você tenha atuado na área ou tenha atuado com algo parecido e próximo por algum tempo. É só tirar o som aqui do computador porque está pitando. Elas esperam sim que você tenha atuado com algo parecido durante um tempo. Só que o que você pode fazer com isso que é o pulo do gato nosso? Com algo parecido. Que é o pulo do gato. É trabalhar em ONGs, associações, entidades de classe. Todas as engenharias têm algum tipo de trabalho que ele pode fazer e que ele vai adquirir experiência. Aqui no Espírito Santo a gente tem algumas associações que é bem tradicionais, assim, que eu gosto bastante. Por exemplo, eu vejo engenheiros aplicando planejamento, gestão, orçamento, gestão de pessoas, comunicação. No projeto chamado Engenheiros Sem Fronteiras. Na hora que ele vai se candidatar para uma vaga, ele coloca na experiência dele. Atuei com planejamento, gestão, Engenheiros Sem Fronteiras. Outros engenheiros durante a graduação ou após se envolvem na semana de engenharia que tem grande aqui. Eu sinto o Espírito Santo que tem de aqui. Então, você tem ali, você tem as pessoas se envolvendo na área. Entendeu? Você tem pessoas aplicando através de trabalhos sociais, trabalhos voluntários, o aprendizado que foi. E o que que isso tem, o que que nós ganhamos com isso, pessoal? Além da satisfação pessoal, que é de produzir algo por alguém, você ganha experiência e isso o mercado, ele considera muito. Ah, Filipe, eu trabalho em outra área e não tenho tempo de fazer um trabalho social. Não tenho tempo de me envolver numa associação, numa entidade. No seu bairro, na sua igreja, vai ter algum trabalho voluntário. Na associação do seu bairro. Você começa lá na associação do seu bairro, ou na sua igreja, ou em qualquer local, no seu condomínio, como engenheiro, e começa a fazer alguma coisa, ajudar, dar apoio. Você começa a fazer seu network, você começa a ser conhecido, e você começa a ter experiência. E é necessário. O engenheiro, ele precisa de experiência. Ah, Filipe, mas eu não... Tá difícil. Cara, preciso. Eu falo muito sobre questão de salário, primeira oportunidade, né? Que eu falo que o engenheiro tem que sair do zero. Se o engenheiro não sair do zero no currículo, ele tá no sal. Porque é o maior desafio. O desafio do engenheiro é sair do zero. Zero experiência, zero conhecimento prático. E, pessoal, a gente tem cinco anos na faculdade pra ter alguma experiência como estagiário. Pode acontecer, muitas vezes, de não conseguir ter essa experiência por trabalhar, por ter família. Mas depois consegue. Então, eu acho que a gente tem isso. Eu tenho um texto lá, eu quero ir no livro, no Sou Engenheiro e Agora, eu falo sobre isso de ter experiência. Lá no LinkedIn também. Deixa eu pegar aqui a sequência do... Tá. Oportunidade de trabalho pra engenheiro hoje em dia. Fora todas as vagas que envolvam engenheiro, isso é muito importante. Pessoal, vaga de engenheiro não é apenas a vaga que tá escrito, sou procuro engenheiro civil, procuro engenheiro mecânico, procuro engenheiro químico. Geralmente, as vagas pra engenheiro, eles vão estar escritas com outros nomes. Então, você tem que sempre estar de olho nessas vagas. Analista de planejamento, analista de qualidade, técnico em planejamento, analista de controle operacional, supervisor logístico. Você tem que estar olhando pra essas outras áreas. Então, o engenheiro, ele tem que olhar pras vagas dessa maneira. Então, o que que eu vejo aí que vai mudar e que quem quer estudar e correr atrás pode ser? Pessoal, tem. Não tem lógica. Banco de dados tá bombando. Ainda hoje, a área de segurança tá bombando. Servidores tá bombando. São áreas que estão, assim, a flor. Toda hora tem vaga. Pessoal, o engenheiro que formou, que se passou por cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estatística, lógica, programação, ele consegue pegar qualquer área de TI dessa. Eu não dou seis meses pra tá conseguindo já trabalhar e desenvolver. Porque a base é a engenharia. A engenharia é a base do TI. A gente acha que não. Todo o que você aprende pra trabalhar na área, você já aprendeu na faculdade o básico. É só estudar pra área. Testando, aprendendo. Se você tá parado, vai. Nós temos aqui a lei do BIM, né, que foi aprovada. Quantas empresas e quantas obras, quantos municípios estão preparados pra atuar? Pessoal, tem município ainda hoje que não mexe com geoprocessamento, não sabe mexer com o mapa, não sabe mexer. Então, quer dizer, nós temos uma, um ano, muita oportunidade pra área, pro engenheiro que quer se qualificar com a área de TI. E não é difícil. Nós estamos vivendo uma mudança, né, a gente vê, todo mundo tem um amigo que tá trabalhando na área de financeira. Na área de investimentos. E ainda nós vamos ver mais, sabe por quê? O Brasil, a quantidade de CPFs que fazem investimentos privados é muito pequena e precisam de assessores. Ou seja, é mais oportunidade. E quem melhor pra analisar gráfico do que engenheiro? Por isso que nós vemos tantos engenheiros. Teve uma pesquisa que foi rodada, que é mais 50, 60% de CEOs, diretores de banco, de grandes fundos de investimentos, são engenheiros. Olha o nicho de mercado. Só que, pessoal, volto lá atrás. Na pesquisa que a gente rodou, que só 19% tem o inglês avançado. Para essas vagas melhores, vão ser pedido o inglês. Tem muitas vagas que são anunciadas em inglês. O problema é mesmo a gente sabendo que a gente tá muito alta, ainda mais com essa crise. Vou até responder essa pergunta. Pessoal, a gente tem que lembrar o quê? Só rapidinho, entendendo o mercado, e espero que vocês, como engenheiros, tenham entrado no site do Confé e procurado isso há algum tempo. Até 2010, 2009, a gente tinha uma quantidade X de engenheiros. No Espírito Santo, se formavam-se, por ano, 40, 50 engenheiros civis na UFSS. Em 2015, se formaram 1.500 engenheiros no estado do Espírito Santo. Como comportar? A exigência que nós tínhamos lá atrás, quando tinha pouco, é totalmente diferente na hora que a oferta aumenta. Se você pode pedir um profissional melhor, pense você que vai, você tem mais opções pra contratar um serviço, pelo mesmo valor. Você não vai exigir um melhor? E o mercado vai fazer a mesma coisa com o engenheiro. Ele quer, ele quer, ele quer mais. Buscar a vaga como na lista, o gradou, seria uma direção. O grande, com certeza, com certeza, o engenheiro tem que se candidatar nessas vagas iniciais. Vou contar algo pra vocês que nessas pesquisas e histórias eu fui vendo. Antigamente, o engenheiro formava na faculdade, qual que era o caminho natural? Ele ia entrar como trainee numa empresa, ia crescer como engenheiro júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior, tal. Era o caminho natural. E era esse caminho porque ele tinha uma cultura que não posso te contratar como engenheiro, porque vou te queimar sua carteira. Na época era falado assim, que queimava a carteira porque se o cara fosse contratado e não rendesse, ia ser demitido. Então essas vagas surgiram hoje pra suprir isso. Então tem muita vaga que se tornaram trainee, que é início, é assistente de engenharia, técnico em planejamento, analista, auxiliar de engenharia, que são vagas que antigamente não se exigiam em formação superior, em engenharia era geralmente um técnico bom, e agora se exigem. Entendeu? Então, essas são as vagas iniciais e você deve se candidatar a elas. Como eu falo, difícil é sair do zero do currículo. Tem que sair do zero. Depois que você saiu do zero e pegou a experiência, meu amigo, é voo alto. O engenheiro com experiência e competência técnica, qualquer vaga pra ele, ele pode se candidatar. Vou olhar aqui as perguntas rapidinho antes de continuar. Pra quem é mais velho, quem tem mais de 40 aí, é se atualizar. Loureiro, tem que se atualizar igual o novo. Vocês têm que lembrar, eu fico ouvindo, muitas vezes as pessoas perguntam assim, poxa, eu estou mais velho, tal. Pessoal, a gente informa, eu fiz engenharia em 2006, formei em 2011. Quem formou agora, pensando assim, 2020, começou em 2015. Pessoal, o mercado em 2015 pro mercado de 2020 é totalmente diferente. A grade curricular de engenharia que você estudou, ela já saiu defasada com o mercado atual. Quem formou agora? Tava preparado pra essa quantidade da indústria 4.0? Que é tudo automação, inteligência artificial, ninguém tá. Então tá todo mundo tendo que se atualizar e pra crescer, entendeu? Existe esse problema, não é preferência por mais jovens. É porque a pessoa com mais experiência vai ter que demonstrar que está atualizado. Se você bota no seu currículo, na sua apresentação, que está atualizado, é super diferencial. E eu aproveito a deixa do que eu falei de currículo pra falar uma coisa. A maioria dos currículos que são enviados nem são abertos. Nem são abertos. Sabem por que não é aberto? Porque a pessoa na hora que vai mandar um e-mail, escreve, manda assim, currículo, anexa o currículo apenas. Não faz uma apresentação, não mostra os conteúdos dele. E o engenheiro no currículo dele tem que ter uma estrutura legal, um objetivo que é a vaga que se destina. E contando a sua história, o engenheiro tem que mostrar números, metas, quantidades. Então, se ele trabalhou, ele trabalhou uma obra de quantos milhões, com quantos funcionários, com qual que era o volume geral de vendas. Então, o engenheiro tem que se mostrar. E o engenheiro com mais experiência, ele vai ter esse desafio, sim, que é mostrar que ele tem mais experiência e mais capacidade. Mostrar que a experiência que ele adquiriu ao longo do tempo pode ser um puta diferencial pra ele alcançar o sucesso mais rápido. Pra empresa, você fala assim, poxa, eu preciso daquele cara ali que é experiente, mas ele tá atualizado, ele não tá atrinado. Então, vamos correr atrás. Deixa eu ver aqui. Problema de gente, olha, é favorável cursar a primeira economia ou engenharia, ainda sou vestibulando. Olha, isso daí vai depender de você. Isso é uma análise aí mais pessoal do que do mercado, né? A engenharia, eu acho que como engenheiro você atua com a área da economia facilmente depois em algumas áreas, entendeu? Deixa eu continuar aqui rapidinho. Ah, as vagas aqui. Pessoal, vagas pra engenheiro trabalhar, que a gente não sabe e estão em aulas. Vendas, mídias sociais, marketing, cientista de dados, é o que eu tô lendo aqui, engenheiro de dados. Inteligência artificial, aí entra na indústria 4.0, que é super importante e pouca gente comenta, tem que estar de olho. Área de investimento e day trader, tá em alta, como eu falei já. Consultores de investimentos, mídias sociais, eu falei. Vamos lá. Tô olhando aqui. Marketing, tá. Pessoal, então vamos repassar pra quem entrou agora. O que é que nós falamos até agora? Eu falei como que tá o mercado. O mercado ainda tem obras e empreendimentos sendo tocados. E que tem obras e empreendimentos sendo tocados, que tem a tendência de demorar 2, 3 ou 4 anos. Qual que é a perspectiva do mercado? Depender de poder público e investimento privado das pessoas que viviam de rentista. O engenheiro, ele tem que se qualificar pra essas novas vagas, que vai se tornar mais concorrido e buscar seu diferencial. Não tem jeito. Agora, pessoal, vamos entrar na parte de um pouco de economia, que é muito importante pra vocês saberem. Começo do ano, em fevereiro, eu fiz uma palestra no CREA. Perspectiva de... Terri. Perspectivas do mercado pra 2020. Perspectivas do mercado, principalmente aqui no Espírito Santo, era uma coisa de louco. Quantidade de investimento. Quantidade de coisa pra acontecer. Mercado tava crescendo. E veio esse triste momento aí mundial e o mercado caiu e a gente tá vendo aí o que que tá acontecendo. Vamos entender a economia. Previsão de queda do PIB, 5%. 5% é a previsão, vai ser a pior queda do PIB dos últimos anos. Só que isso impede de ter vaga. Se você acompanha o projeto São Engenheiro e Agora, você tá vendo a quantidade de vagas que surgem todo dia. E se você reparar, as vagas que a gente posta lá, são de todos os estados. Sabe por que são de todos os estados? Porque o engenheiro, ele deve ir aonde a vaga está. Nós tivemos um problema de uma geração que ele não quer sair de perto. Os primeiros engenheiros que se formavam, e vocês devem saber, era muito comum pegar e ir pra outro estado ou até mesmo outro país. Quantos colegas nossos, naquela época de altos investimentos em infraestrutura, foram pra Angola, Moçambique. E o engenheiro tem que tá olhando pra isso. Pessoal, área de inovação. Aqui no estado tem o FINDESLAB. Se você acompanha, que é aquela estrutura metálica na reta da penha. E nos outros estados tem outros centros de inovação. Toda vez o FINDESLAB, mensalmente, ele tem edital pra engenheiro, pra começar a startup, pra investir em indústria. Então, o engenheiro, ele tem que ir. E nós temos lá hoje diversos engenheiros trabalhando na área de inovação da FINDES. Engenheiro de todas as áreas. Engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, ambientais. Todas as áreas atuando em dezenas de projetos. Agora tá em aberto, em virtude da COVID, tem mais de 20 editais abertos pra empresas, pessoas físicas, pra correr atrás. Ou seja, olha a quantidade de oportunidades na área de inovação que nós temos abertos hoje. Entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho nisso e o engenheiro tem que ficar de... Quem que tiver perguntas, pode ir falando aí, que eu tô só abrindo aqui um negócio. Um segundo... Ah tá, lembrei. Mesmo na crise, nós tivemos alguns anúncios de investimento. E eu venho trazer uma informação importante aqui pra vocês, hein? O engenheiro, ele tem que estar bem informado. O engenheiro tem que acompanhar notícias. Instagram, Facebook, WhatsApp. Não tem que ser só pra meme, conversa afiada, piada, churrasco. O engenheiro precisa entender que essa posição dele de buscar a informação é o tempo inteiro. Então, o que acontece? Semana, a Hushels vai abrir um centro de distribuição aqui no Espírito Santo. Foi assinada a Petrocite. Eu recomendo a todos os engenheiros, principalmente civis, ficar acompanhando... A única coisa do governo que eu recomendo acompanhar. O Ministério da Infraestrutura. Porque anuncia onde que tá sendo feita as concessões, onde que está assinando os contratos, onde que tá tendo obra, ou seja, é um grande mercado. E você, na sua cidade, deve acompanhar sabe o quê? Que é bem chato, mas o diário oficial... O diário oficial da sua cidade, do seu estado, ele fala onde que tá começando uma obra, ou tá sendo contratado um serviço, ou tá sendo licitado. Então, você imagina, você consegue saber, vai ter uma licitação pra reforma do hospital. Ah, já vai ser quinta e sexta-feira agora. Você já consegue saber, você consegue acompanhar qual empresa participou, qual empresa ganhou. Se a empresa ganhou, será que ela não precisa de engenheiro? Será que ela não precisa de técnico? Tem que estar bem informado. O engenheiro é bem informado. Então, e aqui no estado foi assinado PetroCity, que é um porto lá no norte do estado, previsão de 5 mil vagas de embreus. Nós estamos no meio da pandemia. Os investimentos não estão parando. A engenharia, igual o agro, igual a saúde, é ela que tá movimentando o Brasil. O setor de serviços parou. Hoje você tem, hoje você tem produção de alimentos, agro, você tem a indústria de produtos de primeira necessidade, você tem obras e infraestrutura, você tem a tecnologia, que não pararam. Serviços, loja de roupa, dessas coisas, só online. Então, são mudanças. Fez uma olhada pergunta aqui, vale fazer pós-graduação logo após graduar? Pós-graduação e engenharia. Deixa eu falar uma coisa, eu já fiz até dois vídeos disso lá no YouTube. Quem não segue, segue o canal Sou Engenheiro e Agora. O que acontece, pessoal? Pós-graduação não garante emprego, igual graduação também não garante emprego. Então, é muito importante para todos ter essa noção inicial. O que eu recomendo sempre? Faça cursos de curta duração. Os cursos de curta duração vão garantir para você mais chances no mercado de trabalho do que uma pós-graduação. E outra, a pós-graduação ela te prende em dinheiro, porque ela é 12 ou 18 meses pagando, até em 24 meses. Te prende em tempo. Então, é muito mais vantajoso para o engenheiro agora pegar e engatar em cursos, em sequências, para encher o seu currículo, produzir conteúdo e estar no mercado de trabalho, do que entrar no após direto. Ah, Felipe, mas eu já tenho todos os cursos que eu preciso e só preciso mesmo fazer após porque eu quero me qualificar em uma área específica. Por exemplo, que é a única que eu falo que a pessoa pode engatar direto, que é a segurança do trabalho, que te traga outra graduação. Aí tudo bem, aí você já decidiu. Aí eu recomendo você assistir o vídeo lá no canal Sou Engenheiro e Agora. Pessoal, então uma deixa aqui no canal Sou Engenheiro e Agora. O canal está muito legal, eu estou melhorando ele a cada dia, aprendendo a mexer. Dezembro de cursos pequenos. Eu já falei aqui. O engenheiro que forma, ele tem que ter todo mundo, pacote Office bem, um Excel pelo menos intermediário, um Power BI, ferramenta de planejamento, ferramenta de gerenciamento de projetos. Aí tem os programas, cara, tem variações, tem o MS Project, o Primavera. Você tem que ter hoje conhecimentos em áreas específicas, qualidades, segurança do trabalho, legislação da sua área, burocracia da sua área. Então você tem várias coisas ali que devem se qualificar. E o que eu estou como exemplo, Lilian? Pega uma vaga que você quer se candidatar. Pegue essa mesma vaga, procure em várias empresas, mesmo que o processo seletivo já acabou. Isso é um pulo do gato. Vê as exigências dessas vagas. A partir do momento que você identifica as exigências para essas vagas, você vai saber como se qualificar para elas. Então você tem que entender isso. Eu falo disso, dessa questão de se qualificar, eu falo lá no canal Sou Engenheiro e Agora também tem um vídeo já sobre isso. O canal eu peguei as principais dúvidas da galera e já comecei a postar lá, porque sempre tem. Entendeu? Então, ah, a Maely está até falando aqui. O site do CREA Espírito Santo tem uma aba para todo mundo que está acompanhando. Com cursos online gratuitos. Tem muita coisa bacana. O blog souengenheireagora.com.br também tem muito curso gratuito lá. Se eu não me engano, eu fiz uma seleção de mais de 28 sites com cursos gratuitos. Eu sempre vou indicar, Andressa, um curso menor. Porque as pessoas, se você está entrando no mercado agora, você está uma recém-formada, entendeu? Que vai pegar um mercado totalmente diferente. O seu patrão, o seu futuro contratante, ele quer saber de você o que você sabe. Se você entra para atuar em uma área de finanças ou controladoria de uma empresa, e você, com seis meses lá, você percebe que uma pós vai te agregar, aí que é interessante. Pós-graduação, pessoal, eu sempre falo, faça quando você tiver experiência. Porque quando você tiver experiência, você vai para a sua turma de pós-graduação, você vai debater casos reais, você vai saber, você vai falar. Então, eu acho muito importante aí para todo mundo. Só olhando aqui os últimos temas, rapidinho. Pessoal, rapidinho, só queria falar de um assunto bem legal. Eu lancei essa semana o livro Só Engenharia Agora. O livro Só Engenharia Agora, ele está lá na Amazon. Ele é quem assina a Amazon por 30 dias. Ele é gratuito, a pessoa consegue ler em 30 dias. É um livro bem legal. Ele traz toda a minha trajetória, mas o mais importante, ele traz mostrando para vocês, mostrando para vocês como vencer, como ser um engenheiro de sucesso, como alcançar o seu caminho. Eu fiz um livro de forma bem prática para você, engenheiro, que tem, geralmente, engenheiro não gosta muito de ler livro, mas para o engenheiro pegar, ler e entender o que deve fazer e aonde deve seguir. Todas essas dúvidas que eu falei aqui estão lá bem mais detalhadas. Como analisar o mercado, como currículo, como questão de pós-graduação, questão das pessoas te jogando para baixo, entendeu? Então, a gente tem que estar, vale a pena a leitura, entendeu? Então, entrem lá na Amazon, todo mundo dá o link da minha bio. Ah, outra coisa, na minha bio tem um link que ele abre uma aba que tem manual do engenheiro, como fazer um monte de coisa que foi feito, dúvidas do CREI, entendeu? Eu acho que todo mundo vale a pena dar uma olhada lá, porque tem bastante informação. Eu tenho o site do Sua Engenheira e Agora. Pessoal, a última coisa que é o assunto aqui para os 10 minutinhos finais, que vai ser importante para você, engenheiro, mudar seu modo de olhar, é a coragem de se expor na internet. Pessoal, na pandemia, eu sempre utilizei bastante as redes sociais, mas de maneira mais moderada, postava as fotos, postava as palestras, usava na empresa, mas percebi que chegou um momento que eu tinha que colocar a minha cara, colocar o meu rosto para aparecer. Por quê? Porque o mundo vai mudar. Ou melhor, o mundo já mudou. Meus clientes que contratam a Expert, eles não estão no Instagram, eles não contratam a Expert na área de perícia porque me viu no Instagram. Mas meus clientes daqui a 5 anos estarão 100% na internet. Se eu não me colocar agora para estar na internet, como que eu vou atender esses clientes daqui a 5 anos? Estão me ouvindo? Dê um ok aí se está me ouvindo, pessoal. Rapidinho. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Show, valeu. Então, os meus clientes hoje, eles não estão na internet, se eu pensar. Mas eu vou ter que pensar para daqui para frente, entendeu? O engenheiro vai ter que se preocupar daqui para frente. O engenheiro, geralmente, independente se ele tem a sua empresa, ou ele é um funcionário, ou ele é um funcionário, ele vai ter que ser uma pessoa exposta. Felipe, mas eu não quero expor meu rosto. Pessoal, tudo bem, a gente respeita. Crie um perfil pessoal, mas as pessoas, se você... O profissional, mas as pessoas vão querer ver quem é a pessoa. E se você é engenheiro recém-formado, essa importância dobra. Porque a forma de fazer relacionamentos mudou. Possivelmente você irá fazer a maioria dos seus relacionamentos na internet. Então, hoje, qual que é o caminho básico do engenheiro, pessoal? Ter os aplicativos de mensagem, WhatsApp e Telegram. Pô, mas o que eu faço lá? Olha, eu acho um absurdo na hora que eu vejo um engenheiro no grupo que tem um monte de memezinho no recado do WhatsApp. É o primeiro contato que eu tenho com ele, eu quero saber o que ele é. Eu vou abrir ele e clicar no número dele, eu quero ver o nome e o que ele faz. Se ele é engenheiro o quê, ou se ele tem uma empresa. É marketing gratuito. Então, ainda mais se você interage muito em muitos grupos, seu nome vai estar aparecendo o tempo inteiro. Essa mesma dica serve por Telegram. Você está ali. Use o status do WhatsApp, não tenha vergonha não. Está fazendo um projeto, está visitando um local. Ah, Felipe, mas eu não trabalho, só roto. Pô, vê alguma coisa de engenharia interessante e mostra. Faça que as pessoas lembrem de você. LinkedIn. Tenha um LinkedIn atualizado. Gerem conteúdo. Porque o LinkedIn, o que acontece? Ele é indexado no Google. O que é indexado no Google? Se a pessoa procurar o seu nome no Google, vai aparecer seu LinkedIn. Se você tiver publicado um artigo, vai aparecer seu LinkedIn. Imagina se tem um cliente, ou um contratante, ou um recrutador digitando seu nome no Google, que ele vai digitar. Não ache que seu nome não vai ser digitado no Google, quando alguém estiver olhando. Ele ache um artigo seu falando de alguma área da engenharia que ele está precisando. Olha que imagem boa que você passa. Instagram e Facebook. Pessoal, Instagram. Instagram é visual. As pessoas querem ver vídeo, querem ver fotos, querem saber o que você faz. Felipe, mas eu não produzo nada, eu sou estudante. Pessoal, pegue em página de inspiração e posta. Pega conteúdo e posta. Faz um comentário. Interaja. Não mostre só churrasco e farra. Mostre que você tem conhecimento. E sabe por que você tem que usar o Instagram? Porque as pessoas que te conhecem estão lá. E é aquela máxima, quem não é visto e quem não é lembrado. Então como você vai ser contratado? Como as pessoas vão lembrar que você faz um serviço ou não, se você não está lá? Facebook. Nós, novos, temos grande preconceito com o Facebook. Mas, grande parte de uma geração com mais de 40, 50 anos está no Facebook. Se você vai ser contratado para fazer uma obra de alguém que tem 40, 50 anos, vai estar no Facebook. Então você tem que usar. E a atualização do Facebook hoje está meio básica. Você posta no Instagram, clica em compartilhar e vai para o Facebook. Entendeu? Então as pessoas estão lá, estão compartilhando, estão... O Facebook é mais textual, tem mais texto. Então se você tiver um texto legal, posta lá que as pessoas vão ver. E pessoal, está acompanhando as mudanças tecnológicas. Eu estava até rindo agora, né? Que eu estou meio que fazendo. O TikTok nos Estados Unidos é mais usado que o Instagram já. Eu fico pensando. A gente mal, mal está acostumando com o Instagram. Já tem outra rede social que está. E as pessoas vão migrando. Então é importante entender essa mudança. Entender como você, como engenheiro, pode estar. Hoje eu não recomendo nenhum engenheiro usar as redes sociais apenas para lazer. O engenheiro tem que estar se vendendo. E eu falo isso muito. O engenheiro tem que saber vender. O engenheiro vai se vender a vida toda. Ou ele vai vender um produto, ou ele vai vender um serviço. Ou ele vai se vender para o mercado, se vender para uma empresa. Então eu acho muito importante. E fechando agora mesmo. Eu lancei meu segundo livro essa semana. Logo na segunda-feira. E eu queria falar de algo muito mais importante do que falar do lançamento do livro. O que eu vou estar explicando é sobre tirar os planos do papel. Pessoal, quantos planos vocês estão? Que vocês deixaram na gaveta a vida toda? Achando assim. Ah, depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Pessoal, depois chegou. Eu que tenho, graças a Deus, um monte, um recurso, uma empresa que roda bem. Estou tirando meus planos, meus sonhos e fazendo acontecer. E você, engenheiro, você, estudante, deve fazer a mesma coisa. Não espere para depois. Não espere você ficar para trás. Não reclame. Busque solução. Isso é muito importante. O engenheiro busca solução. O engenheiro não arruma problema. Então, se você não buscar solução para os seus problemas, como que vai ser? Você vai esperar o mercado vir e surgir uma vaguinha. Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro químico me contrata? Você tem que buscar a solução. E tem solução. Você tem que sempre olhar. Se tem alguém que chegou lá em cima, você também pode chegar. Pessoal, estamos acabando a live. Tem alguém querendo uma pergunta aí, alguma coisa? Aproveitar esses minutinhos finais. Eu me propus a falar uma hora. É a primeira live. Eu criei, organizei aqui as coisas. Eu acho que talvez é interessante tirar as últimas dúvidas. Jackson, a gente já falou de indústria 4.0 e a importância do engenheiro se preparar para ela. Entendeu? Já é realidade e não tem como fugir. Entendeu? Engenheiro resolve. Entendeu? Engenheiro resolve. Engenheiro não arruma problema. Entendeu? Então, se você tem um problema, se você está ouvindo um pessimista... E pessoal, você sempre vai ter pessimistas, críticas e pessoas negativas. Entendeu? Então, pense. Se você vai ficar dando ouvido para pessoas negativas e críticas na sua vida, você não vai chegar em local nenhum. E esse é o tema do meu segundo livro. Deixe de lado as pessoas tóxicas e alcance seu sucesso. Pessoal, obrigado aí pela live. Foi uma hora aí. E eu queria depois o feedback de todo mundo aí. Um abraço. Até a próxima. Se gostaram do vídeo, inscreva-se no canal e deixe seus comentários. Pessoal, não se esqueça de conhecer o livro Sonho e Engenheiro e Agora, que está aí na descrição. Um abraço.